As aulas do Saber Direito desta semana são sobre preços de transferência. A mestre doutora em Direito Tributário, Vivian de Freitas, te ensina as normas jurídicas, os princípios aplicáveis aos preços de transferência, imposto de renda e a aplicação do tema no direito brasileiro. Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Senhores, bem-vindos ao Saber Direito. O meu nome é Vivian Oliveira, eu sou mestre e doutora em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E nessa sequência de programas nós vamos falar sobre Direito Tributário, um pouco de imposto sobre a renda com foco em preço de transferência. Preço de transferência é um assunto que não há muita doutrina no país, não há muita divergência na jurisprudência e a gente vai explicar um pouco o porquê disso. Para falar sobre preço de transferência, a gente precisa começar a entender o que é o preço de transferência no Brasil e aonde ele está contextualizado como norma jurídica. Para isso a gente vai fazer uma sequência falando um pouco de premissas, noção de sistema, sistema constitucional, o que é norma, todo o raciocínio que fundamenta a construção da norma jurídica de preço de transferência. E para chegar até a norma jurídica de preço de transferência, a gente vai falar um pouco sobre imposto sobre a renda, porque preço de transferência no Brasil integra o conjunto de normas de imposto sobre a renda. Então, para começar, a gente precisa entender um pouco o que é ciência do direito, o que é direito positivo, quais são as diferenças e o que os aproxima. Ciência do direito é uma linguagem descritiva sobre o objeto que vai ser descrito, que é o direito positivo. Temos duas camadas de linguagem. Primeiro, a gente tem o direito positivo, que são as normas postas, assim entendidas como todas aquelas válidas num sistema constitucional. Vamos imaginar que o Brasil tem uma constituição que foi publicada em 1988 e essa constituição, ela definiu o topo da pirâmide da hierarquia do direito. Trabalhamos com o conceito de direito positivo e de hierarquia das normas. Portanto, temos a constituição como fundamento de validade para todas as normas que delas decorrem. Então, o processo de positivação, ele busca fundamento de validade na Constituição Federal e vai dando substância e fundamentando todas as normas que são construídas, seguindo esse fundamento de validade. Esse é o direito positivo. A ciência do direito é a mesma coisa? Não, não é. O direito positivo é uma camada de linguagem prescritiva. Ela não é certa, ela não é errada, ela não é verdadeira, ela não é falsa. Ela é válida ou inválida. E o conceito de validade vai ser um dos conceitos que nós vamos trabalhar nessa aula. Posto isso, temos a ciência do direito. Qual é o papel do cientista do direito? O papel do cientista do direito é descrever essa linguagem prescritiva, falando sobre o direito, descrevendo situações que deles decorrem. Para chegar nessas duas camadas, a gente precisa entender que tudo isso passa por um ser humano. O direito é objeto cultural, ele não existe sem a presença de um ser humano. Então, a gente precisa de um ser humano para, por meio de um processo de interpretação, chegar a culminar naquilo que a gente chama de norma. Então, nessa primeira aula, a gente vai conversar um pouco sobre categorias muito básicas do direito. O que é norma? Como a gente constrói uma norma? O que é uma norma abstrata? O que é uma norma individual e concreta? E como é esse conceito de sistema? O que é a validade e o papel da linguagem dentro da construção desse sistema? Começando pela norma. O que é a norma? A norma jurídica, muitos autores já gastaram muito tempo escrevendo sobre a norma jurídica. Porque a norma jurídica, ela é o elemento que constitui o sistema do direito positivo. O direito positivo, ele é um conjunto de normas, conjunto de normas válidas dentro de um determinado território. Esse conjunto de normas, ele precisa de um elemento. Qual é o elemento? O elemento é o elemento de conexão dessas normas com o sistema, é a Constituição. E qual é o elemento do sistema? É a norma. A norma jurídica, ela é aquilo que o intérprete pensa, raciocina, quando ele tem contato com o texto do direito positivo. Então, o intérprete se debruça sobre a norma, tem contato com o texto do direito positivo e daí constrói na sua cabeça uma significação do que seria essa norma jurídica. Isso funciona só para o usuário do direito? Não, isso funciona também para os participantes do sistema. Por exemplo, um juiz, ele tem um contato com uma norma. O que é aquela norma para ele? É aquilo que ele conseguir construir na cabeça dele. E por isso o direito é um objeto cultural, porque essa construção passa necessariamente por todos os valores que aquela pessoa tem para construir aquela norma. Então, a norma, ela é o conteúdo de significação que vem à mente do intérprete no momento em que ele toma contato com o direito positivo. Nesse ponto, a gente precisa fazer um parênteses e falar um pouco sobre a interpretação. Eu gosto de um trecho da obra do professor Paulo de Barros Carvalho, Fundamentos Jurídicos da Incidência, que ele fala assim, interpretar é atribuir valores aos símbolos, adjudicando-lhes conteúdos de significação e, por meio destes, referências a objetos. Ou seja, o processo do direito, por ser cultural, passa pelo processo interpretativo, passa por uma construção mental que é feita na cabeça do intérprete. Essa construção, ela é a interpretação do texto do direito positivo. Então, portanto, nós trabalhamos com a premissa de que, no universo do direito positivo, tudo são normas e, dentro dessas normas, elas são construídas por meio do contato do intérprete com o texto do direito positivo. Então, o intérprete tem contato com o texto, constrói a norma na mente e aí aplica o direito. O direito não atinge o seu objeto, como nenhuma linguagem atinge o seu objeto. Ele influencia o seu objeto, o que é muito diferente. Temos, então, esse conjunto de normas, nós já sabemos que esse conjunto de normas se chama direito positivo. Agora, onde o sistema entra nisso? Onde é que o sistema, como que a gente sabe do sistema do direito positivo, do sistema da ciência do direito? O que é um sistema? Um sistema, ele é um conjunto de elementos agrupados embaixo de uma referência única. Existem muitas definições para sistemas, vocês podem procurar, existem vários autores que escrevem sobre sistemas. Luhmann escreveu muito sobre sistemas. Mas o que é importante no sistema é que você tenha uma referência única. E a referência do sistema do direito positivo, qual é? Tudo são normas. Então, tudo são normas, até os princípios são normas, até os princípios são normas. Tudo são normas. E aí, a gente precisa entender de onde vêm essas normas, né? A gente já percebeu que faz parte de um processo de interpretação. A gente já viu que isso é um objeto cultural, que isso passa pela mente de um intérprete. Então, o sistema do direito positivo, quando ele diz que tudo são normas, a gente está sendo axiomático? Sim, estamos sendo axiomáticos, como toda ciência deve ser. Então, Hans Kelsen, quando escreveu a teoria pura do direito, ele tratou do dever ser. Ser e o dever ser. Ele não falou da vontade. Ele menciona na obra dele que existe uma vontade, mas ele faz um corte metodológico e segue dali para frente, falando o quê? Do ser para o dever ser. Mas os atos de vontade, eles estão no DNA da formação das normas, porque eles influenciam a formação das normas. Então, você tem um sistema aglutinado embaixo de uma referência única, que é tudo são normas. Todas essas normas estão hierarquizadas embaixo da Constituição Federal e, na Constituição Federal, elas buscam fundamento de validade. Ora, mas veja bem, você está me dizendo que tudo para na Constituição e o que é que tem depois da Constituição? Depois da Constituição Federal, você tem uma norma hipotética fundamental. O que é a norma hipotética fundamental? De novo, vamos falar um pouco de Kelsen. Kelsen, quando escreveu a teoria pura do direito, qual foi a grande contribuição de Kelsen para o direito? Foi dar o status de ciência. Toda ciência é axiomática, assim como a matemática, a geometria. Então, a Constituição Federal, ela busca um fundamento de validade na norma hipotética fundamental, que seria uma certa aqui essência das pessoas para que aquele sistema de direito positivo fosse reconhecido como válido, vigente, eficaz, não tomando esses três predicados no seu sentido técnico. Então, é uma justificativa da razão. A razão precisa imaginar onde é que você está buscando aquele conteúdo de significação, aquele axioma para fundamentar a sua ciência. E, no caso da ciência do direito, o axioma é a norma hipotética fundamental como fundamento de validade e fundamento para a razão da Constituição Federal posta. É o que legitima um povo a reconhecer que uma Constituição existe e que ela deve ser seguida. De novo, quando a gente fala sobre isso, a gente não entra no critério técnico dos termos validade, eficácia e vigência, que são questões que, dentro da ciência do direito, têm um conteúdo de significação mais profundo. Bom, retomando. Então, a gente já falou um pouco que a gente tem duas camadas de linguagem, a gente tem direito positivo e a gente tem ciência do direito. A ciência do direito cuida de descrever o direito positivo. O direito positivo é formado por normas postas, assim entendidas como normas válidas em um país, publicadas com seus conteúdos de significação, mas a norma é construída na cabeça do intérprete. Então, o intérprete vai lá, toma contato com aquela norma e constrói aquele conteúdo de significação. Então, a gente já viu que as normas se organizam em sistemas. Então, você tem o sistema do direito positivo, você tem o sistema da ciência do direito. E no curso que a gente vai estudar, a gente vai falar um pouco também sobre outros sistemas e a comunicação entre esses sistemas. Por exemplo, a gente vai ter o sistema da contabilidade, a gente vai ter a comunicação entre os dois sistemas. Nós vamos tratar um pouco sobre a tradução, até que ponto a gente tem tradução ou não tem tradução, se ela é ou não é possível e vamos fazer isso passando pelos conteúdos de Willem-Flusser, que são lições importantes. Bom, retomando a questão das nossas premissas de norma, e os princípios? Aonde entram os princípios? Você me disse que tudo no sistema do direito são normas, mas todas as normas são iguais? Todas elas têm a mesma força? Todas elas têm a mesma coercitividade? Bom, dentro do conjunto de normas, nós temos normas que poderíamos dizer que são privilegiadas, são normas que têm um conteúdo mais relevante ou mais importante ou mais bem quisto para a sociedade que é regida por aquele conjunto de normas. Então, os princípios, voltando, se a gente falou que tudo no sistema do direito positivo são normas, princípios precisam ser normas para estarem dentro do sistema do direito positivo. Então, um princípio, ele é uma norma com forte conteúdo dentro daquele sistema para o qual as outras normas se orientam. É muito importante a gente estudar os princípios dentro da Constituição e dentro do sistema constitucional brasileiro, porque muitas vezes você vê o mesmo princípio sendo usado para justificar situações aparentemente opostas. Então, por exemplo, quando você entra numa discussão sobre a farra do boi, você tem o princípio da liberdade fundamentando tanto que sim quanto que não. Então, o princípio, ele tem esse conteúdo aberto, porque ele se aplica de forma indistinta. É como se ele estivesse influenciando toda a produção de norma que acontece na mente do intérprete dentro daquele sistema do direito positivo. Então, vamos falar um pouco de princípios. Eu acho que existem inúmeros princípios, alguns expressos, explícitos, como é o caso do princípio da legalidade, e existem outros princípios que são construídos na mente do intérprete. Nenhuma novidade, todas as normas são construídas na mente do intérprete. Existem alguns enunciados que denotam um conteúdo mais claro do que está escrito ou não, mas isso não quer dizer que faça diferença. Vamos fazer um parênteses aqui e explicar um pouquinho o que é o enunciado. Quando a gente fala do texto do direito positivo, o que é o enunciado? O enunciado é o texto, o enunciado é o que está escrito, o enunciado é o português escrito em algum texto, e dali você tem frases que vão ter sentidos, o sentido do ponto de vista gramático, e terão o seu sentido do ponto de vista normativo construído na mente do intérprete. Então, só fazendo um parênteses um pouco sobre o que é enunciado. Voltando para os princípios, existe o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade, o princípio da capacidade contributiva, existem princípios que são muito relevantes para a construção de qualquer norma e outros princípios mais específicos que são relevantes na construção de pequenos segmentos do direito. Vamos falar um pouco dos princípios de uma forma geral. Então, por exemplo, tenho a convicção de que o princípio da legalidade, ele é a base de todo o sistema constitucional brasileiro, no qual se insere o sistema tributário. E é interessante falar um pouquinho de sistema tributário, e aí falar um pouco dos princípios, porque a tributação, ela é feita de limite, ela é um limite que o Estado tem para onerar o contribuinte para que ele contribua para a manutenção do Estado. Existem diversos tipos de tributos, você tem impostos, você tem taxas, contribuições. O princípio da legalidade, portanto, ele é a base que sustenta todo o ordenamento jurídico brasileiro e, por conseguinte, também o ordenamento jurídico tributário. Vamos para a primeira pergunta? Pergunta super pertinente, porque a gente estava falando agora há pouco exatamente disso. Num sistema constitucional e num sistema organizado, todo o elemento comum é uma norma. Então, como se classifica a norma jurídica do preço de transferência? Vamos dar um passo para trás. Tudo no sistema do direito positivo são normas, portanto, preço de transferência acaba sendo norma da mesma forma. Na minha concepção, a norma jurídica do preço de transferência, ela se classifica como um dos elementos que compõem a regra matriz de incidência do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Por que o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas envolve o preço de transferência? Porque, na minha concepção, o preço de transferência é um dos elementos que nos fazem chegar à base calculada do imposto sobre a renda. E aí, já usando um termo do professor Ayres Barreto, que faz a diferenciação entre base de cálculo e base calculada. Quando você tem o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, você tem pessoa física, pessoa jurídica e, dentro das pessoas jurídicas, você tem três modalidades. Você tem o lucro presumido, você tem o lucro real, você tem o lucro arbitrado e, numa categoria à parte, sistemas simplificados de tributação, como o simples, o super simples, que não são objetos do nosso estudo. Vamos focar no imposto sobre a renda, modalidade lucro real. Por quê? Porque é aquele que mais se assemelha à regra matriz de incidência, que é esse arquétipo constitucional que é construído para cada tipo de imposto. Vamos imaginar que a Constituição tem uma série de normas, tanto como enunciado, para a gente construir essa norma na nossa cabeça. E essa Constituição, a Constituição brasileira é conhecida por ser muito extensa, por ser muito minuciosa. Temos muitos e muitos artigos, ao contrário de Constituições de outros países, que são chamadas Constituições de princípio, e, portanto, tem 14, 15 artigos. Na nossa Constituição, você tem a descrição de todos os componentes da regra matriz de incidência de um tributo. Você tem que ser capaz de construir essa regra matriz de incidência partindo do texto constitucional. E a gente vai falar um pouco sobre isso, quando a gente for falar sobre o imposto, sobre a renda especificamente. O conceito constitucional de renda está na Constituição, parece um pleonasmo, mas até que ponto você consegue? Agora que vocês já sabem que o texto do direito positivo não tem nada a ver com a norma, porque um é construído em cima do outro, mas passando por conteúdos, por cultura, por valoração, fica fácil entender que nem tudo que está escrito é exatamente aquilo, ou é aplicado daquela forma. A norma do preço de transferência, portanto, ela é um dos elementos que define o tamanho da sua variação de patrimônio, que vai ser tributada no final do ano. Por que a gente está falando isso? O imposto sobre a renda, ele deve onerar basicamente aquele acréscimo patrimonial que você teve durante um determinado período de tempo. E aí vem a questão, que período de tempo, que acréscimo patrimonial? E aí vem o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, que vai exatamente te mostrar quais foram as suas receitas, que tipo de receitas você teve, quais são as suas despesas, o que é custo, o que é dedutível, o que é indedutível, e nós vamos chegar num valor de variação de patrimônio, e esse valor de variação de patrimônio vai ser oferecido à tributação para o imposto sobre a renda, ou seja, em cima daquela variação de patrimônio efetiva, calculada com base no conjunto de normas que constrói imposto sobre a renda, é que você vai chegar e vai dizer quanto é que é que você tem que pagar de imposto. E nesse ponto entra o preço de transferência. Assim como a subcapitalização, assim como a indedutibilidade de alguns tipos de doação, assim como a indedutibilidade de alguns tipos de despesa, o que é o mais importante? O preço de transferência, ele é mais uma norma nesse conjunto de normas para que você possa construir essa variação de patrimônio. Então, o ponto interessante do preço de transferência é que, quando a gente vai falar de norma, a gente tem norma completa, norma jurídica em sentido completo, e normas jurídicas em sentido amplo. Por quê? Porque você não consegue construir a estrutura lógica daquela norma simplesmente batendo o olho naquele enunciado e olhando para ele, lendo e falando, não, aqui eu tenho uma norma jurídica completa. Não, alguns enunciados, eles servem para compor normas jurídicas completas e a norma jurídica do imposto sobre a renda que você constrói com base na Constituição e a gente vai chamar de regra matriz de incidência. O que é a regra matriz de incidência? A regra matriz de incidência é um conceito muito trabalhado pelo professor Paulo de Barros, é extensamente trabalhado, fundamental para a compreensão de qualquer trabalho de direito que se pretenda a sério. A regra matriz de incidência, ela é um arquétipo constitucional que foi definido pelo legislador constituinte originário, aquele que desenhou a Constituição de 1988, como, olha, o que é esse imposto? Qual é o critério material, o critério espacial, o critério temporal? Qual é o critério quantitativo desse imposto? Ou seja, o que é esse imposto? Quem tem que pagar? Quem é onerado por ele? Qual a periodicidade que eu tenho que pagar isso? Eu tenho que pagar isso toda semana? Eu tenho que pagar isso todo mês? Eu tenho que pagar isso uma vez por ano? Quanto eu tenho que pagar? Qual é a alíquota desse imposto? E mais, ele vai onerar qual é o vínculo que ele cria para que você tenha que pagar aquilo. Então, o IPVA, por exemplo, é o Imposto Sobre Propriedade de Veículos. Quem tem que pagar? Quem tem um veículo? O Imposto Sobre a Renda. Quem tem que pagar o Imposto Sobre a Renda? Aquele que possui renda tributável. E quando a gente for falar de Imposto de Renda, a gente vai ver que a própria Constituição, ela preserva um mínimo de renda que você não seja tributado. No Brasil, hoje, a gente tem três faixas de tributação. A gente tem a faixa de isenção, que é aquela que, até aquele limite, você não precisa oferecer os seus rendimentos à tributação. Você vai fazer a declaração, você vai contar para o Estado quanto é que você ganhou, você vai especificar a origem dessas rendas, você vai explicar as suas despesas, mas você é isento do pagamento do tributo. O que não quer dizer que você não tenha que prestar as declarações obrigatórias. Isso é muito importante para a gente trabalhar no Brasil com o Imposto Sobre a Renda. Por quê? Pagar ou não pagar não quer dizer declarar. Você é sempre obrigado a prestar informações ao fisco, ainda que você tenha uma isenção. Não dá para você sentar no seu sofá e falar assim, não, hoje eu tenho aqui, eu li lá no jornal, que até 3 mil, 4 mil reais eu não preciso pagar imposto, então eu vou ficar aqui tranquilo e não vou fazer nada. Não, você vai baixar o programa da Receita Federal, você vai contar quanto é que você ganhou, mas você não vai pagar. A segunda faixa de tributação, ela é uma faixa de 15%. E a terceira faixa é 27,5%. Será que com uma faixa de isenção, uma faixa de 15% e uma de 27,5%, eu atinjo a progressividade do imposto que a Constituição determina, na prática você acaba atingindo. Por quê? Porque o nível de dedutibilidade das despesas faz com que existam outras alíquotas intermediárias. Então, esse é um ponto importante. Retomando a questão do aluno, o preço de transferência, ele é uma norma jurídica em sentido amplo que ajuda a compor a construção do imposto, da norma de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas na modalidade de lucro real. Portanto, ela é uma norma que compõe o sistema tributário brasileiro, mas a coisa mais importante, ela serve para contribuir com a formação e o cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Continuando um pouco sobre, falando um pouco sobre os princípios, a gente estava falando dos princípios constitucionais e eu gostaria que a gente retivesse a nossa atenção no princípio da legalidade. Por quê? Na minha convicção, o princípio da legalidade é aquilo que faz com que o ordenamento jurídico brasileiro acomode a norma de preço de transferência, assim como existente no Brasil, em detrimento do modelo OCDE, que é aplicado na maioria, na grande maioria dos países do mundo, especialmente os países desenvolvidos. E por quê? O brasileiro, a gente precisa contextualizar. A Constituição de 88, ela foi feita pós período de ditadura. Então, o que ela tem? Ela tem um artigo 5º gigante, que fala muito sobre direitos e direitos e direitos, que para nós parece óbvio. Pergunta para qualquer adolescente se ele acha que alguém pode invadir a caixa de e-mail dele. Ele vai falar para você, não, a caixa de e-mail é minha, por isso que eu tenho uma senha, porque essa caixa é minha. Pois é, lá na Constituição de 88, no artigo 5º, você tem a inviolabilidade da correspondência, da residência. Um adolescente não vai entender. Mas por que não é óbvio que ninguém pode entrar na minha casa? Não é óbvio que ninguém pode abrir a minha correspondência? Não é óbvio que ninguém pode abrir o meu e-mail? Não era óbvio em 88, e por isso está lá. E da mesma forma, o Constituinte resolveu ser extremamente detalhista em tudo aquilo que é permitido. Por quê? Porque o princípio da legalidade, ele funciona da seguinte forma para o contribuinte. Eu posso fazer tudo aquilo que não é expressamente proibido e para a administração. O contrário, eu posso fazer tudo aquilo que está expressamente autorizado. Daí decorre o raciocínio de que a Constituição deveria ter uma carta de limites. Tudo aquilo que o Estado pode fazer. Tudo aquilo que o Estado está autorizado pelo povo, porque quem dá fundamento de validade à Constituição é o povo, o povo pode me autorizar, autoriza o Estado a ir até onde na tributação. E quando o assunto é tributação, é muito importante que tudo isso esteja muito detalhado e muito claro. Porque o contribuinte brasileiro tem um perfil bastante particular. Quando você tem experiência com outros países do mundo, é muito engraçado ver como eles se assustam com a forma como nós somos. Então, uma multinacional, por exemplo, tem tranquilamente 300, 400 processos contra o fisco. E tem uma equipe para trabalhar nesses processos, assim como a procuradoria tem uma equipe para trabalhar para litigar e tentar recuperar o dinheiro que esses contribuintes não querem pagar. Esse é o nosso perfil. Nosso perfil é um perfil litigioso. Por quê? Porque nós somos apegados ao princípio da legalidade estrita. Eu posso fazer aquilo que está escrito. Portanto, os textos acabam tendo na construção da norma um papel fundamental. E aí, a nossa Constituição é ótima, porque não falta texto lá para a gente construir um monte de norma. Então, o princípio da legalidade, ele acaba sendo o driver da forma como nós nos portamos. E nesse ponto, a norma de preço de transferência acaba sendo bastante adequada para o modelo brasileiro. Porque no modelo brasileiro, aonde uma mínima palavra é discutida durante anos no judiciário, acaba sendo bem relevante como é que essa norma vai ser construída. Vou dar um exemplo clássico para vocês. O PIS e COFINS. O PIS e COFINS, ele tinha na sua legislação original, lá atrás, quando ele foi criado, na Lei nº 9.718, que ele incidiria sobre o total de receitas. Aí, começou a confusão. O contribuinte achando que receita era uma coisa, o fisco achando que receita era outra. E aí, o Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? Receita é o produto da... É o fruto da venda de produtos e serviços. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você vender um ativo fixo, isso não é uma receita. Quer dizer que se você tiver... Vender títulos para recuperar dinheiro, isso não é uma receita. Ou seja, o conteúdo de significação da palavra receita foi discutido durante muitos e muitos anos no Supremo Tribunal Federal. Esse é o princípio da legalidade, esse é o contribuinte brasileiro, esse é o fisco brasileiro. Então, por que é importante a gente ter noção disso? Porque, a partir do contato com o texto do direito positivo e com o perfil, tanto do contribuinte quanto do fisco, você começa a perceber que faz todo sentido a norma de presta e transferência brasileira do jeito que ela está. Ela é extremamente adequada e coerente com o perfil, tanto do fisco quanto do próprio contribuinte. Isso a gente vai ver mais ao longo do curso. Voltando aos princípios, a gente já falou um pouco do princípio da legalidade, agora a gente vai falar de um outro princípio super importante para o direito tributário, que é o princípio da tipicidade. O direito tributário, em alguns pontos, ele é muito parecido com o direito penal. No direito penal, você trabalha com os tipos do direito penal, qual é o tipo do crime, então você tem lá o assassinato, o homicídio. No direito tributário, você tem o tipo tributário. E a tipicidade cerrada, ela nos conduz a isso. O que o Estado pode tributar? O que o Estado pode entender como base para cobrar você? Somente aquilo que está expressamente autorizado dentro desse princípio da tipicidade. Ou seja, precisa estar expressamente autorizado na Carta Constitucional que você terá que pagar um tributo sobre aquilo. Vamos fazer mais um parênteses e chamar a segunda pergunta? Eu gostaria de saber qual é a definição de norma jurídica do preço de transferência. Bom, norma jurídica do preço de transferência, a gente já falou um pouquinho, ela é uma norma jurídica em sentido amplo que contribui para a construção da regra matriz de incidência do imposto sobre a renda. O que é importante a gente trabalhar com isso? Quando a gente vai falar de norma, a gente já falou um pouco que ela é o produto da construção do intérprete, que ela nasce do contato do intérprete com o texto do direito positivo, que esse processo de interpretação é o processo de construção do direito, então você vai lá, olha aquela norma, constrói na sua cabeça, você tem todo o esquema que o professor Paulo de Barros fez do processo de interpretação, H1, H2, H3, H4, que pode ser encontrado na obra dele, Fundamentos Jurídicos da Incidência. Mas o que isso tudo é relevante? É relevante por quê? Porque você começa a classificar os tipos de normas e classificar, eu tinha um professor, o professor Roque Carras, ele dizia que as classificações não são certas nem são erradas, elas são úteis ou inúteis e a classificação das normas é muito útil. Útil por quê? Para a gente conseguir entender como você vai analisar, quais são os princípios, qual é o conjunto de normas que se aplica àquela norma em especial. Portanto, quando a gente fala de preço de transferência, então, voltando, a gente está falando de norma em sentido amplo, ou seja, eu não consigo construir a estrutura lógica completa da norma, ela contribui para que outras normas sejam construídas, no caso, a regra matriz de incidência do imposto sobre a renda. A regra matriz, a gente já entendeu, ela está na Constituição Federal, ela é um arquétipo, ela é um desenho, uma estrutura que a Constituição criou para delimitar o campo de incidência de um tributo e que não deixa de ser também um limite. Por quê? Voltando, todo o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade, eles se voltam para quê? Para definir limites. Limites do Estado. Até onde o Estado pode interferir na esfera de patrimônio do contribuinte? Até onde o Estado pode determinar quanto você tem que pagar? Porque a gente não pode esquecer do conceito de tributo. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei, ou seja, não é facultado a você definir se quer ou não quer pagar um tributo. Você deve pagá-lo sempre que incorrer nas situações descritas na legislação como passíveis de permitir que você tenha seu patrimônio onerado pelo governo. Então, já dei o exemplo do IPVA, a gente pode dar o exemplo do IPTU. Quem é que paga IPTU? Quem tem casa. Quem não tem casa, não paga IPTU. Imposto sobre a renda, quem paga? Quem tem renda. Nesse ponto, é interessante a gente perder um pouquinho, gastar um pouquinho aqui do nosso tempo, falando do quê? Do processo de subsunção da norma. Muito interessante a gente pensar, e aí a gente volta lá em Kelsen, no final tudo volta para Kelsen. No mundo da física, as coisas são. Então, se A é, então B deve ser. Então, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu soltar aqui agora esse livro, ele vai cair no chão. 100% das vezes. Por quê? Porque se A é, então B deve ser. Essa é a causalidade física. Sempre vai acontecer. É fruto da experiência, fruto da observação empírica. E o direito? Aonde que ele entra nisso? O direito, ele não é uma causalidade física, ele é uma causalidade jurídica, posta pela norma. Então, se A é, então B deve ser. É aí que entra o dever ser de Kelsen. Foi quando ele construiu a causalidade jurídica que ele demonstrou que toda norma está ligada a uma sanção. E quando acontece o fato descrito na norma, então deve ser a sanção. Mas é como na física, eu solto o livro e ele cai no chão? Não. Quem é que determina a causalidade jurídica? O próprio sistema. É o próprio sistema do direito positivo que determina que se A é, então B deve ser. Se matar, então pena de 6 a 20 anos. Quem decide isso? O próprio ordenamento jurídico. E onde que entra a subsunção? A subsunção, ela é o fenômeno de olhar para um enunciado do direito positivo, ler, interpretar, entender, criar na sua cabeça a norma, olhar para o fato e perceber que ele se subsume ao conteúdo da norma. Esse é o processo de incidência, essa é a máquina do direito, é assim que o direito funciona. Então, eu olho lá para aquela norma e vejo, matar alguém, pena, de 6 a 20 anos, bacana. Olho para o processo, sou lá um juiz, está escrito, no dia 12 de maio de 1998, João da Silva matou fulano. Então, o que eu faço? Eu faço o processo de subsunção. Existe uma norma dizendo que é proibido matar e que se matar você tem a pena X e existe um relato de uma ocorrência no mundo real daquilo que está descrito na norma. E nesse ponto, aí acontece o processo de subsunção. Eu olho para o fato e faço o quê? A subsunção dele é o conteúdo da norma. Aqui mais um parênteses para a gente falar um pouquinho dos fundamentos que geram a teoria do professor Paulo de Barros e o fundamento do direito positivo. Vamos imaginar que não existisse linguagem. Quando não existe linguagem, como é que você tem acesso aos eventos? O que são os eventos? Os eventos são os acontecimentos do mundo fenomênico. Vou lá, solto o livro e ele cai. O livro cair é um evento. Alguém tem acesso a esse evento? Não. Até que alguém conte o que aconteceu. Olha, a professora Vivian soltou o livro, o livro caiu. Essa descrição transforma esse acontecimento do mundo fenomênico, que é um evento, num fato. Ele passa a existir, porque eu dou uma cobertura de linguagem para ele. Trabalhamos com a premissa de que não existe nada fora das linguagens. Ou você tem linguagem ou você não tem nada. Não é que a linguagem descreve o que está acontecendo no mundo fenomênico. É muito mais conceitual. A linguagem constrói o que aconteceu no mundo fenomênico. Sem a linguagem, você não tem acesso ao que aconteceu. É por isso que é muito comum você ter várias versões de um mesmo evento. Se você perguntar para uma pessoa o que aconteceu em determinado auditório e depois para mais três pessoas, provavelmente aquelas quatro pessoas descreverão o mesmo evento, que é o acontecimento do mundo fenomênico, de forma muito diferente. Elas vão descrever cada um construindo aquela realidade com seus fatos. O direito trabalha com a dualidade do evento e do fato. Portanto, eu tenho a norma geral e abstrata, que é aquela que está na lei. Matar alguém. Quem? Matar quem? Quem matou? Quem morreu? Não interessa. Matar alguém em pena de seis a vinte anos. Bacana. Quando que eu tenho que construir a norma individual e concreta daquele tipo de crime? Quando eu recebo, a autoridade competente recebe um processo e individualiza a conduta. No dia tal, fulano matou. Importanto, eu faço a subsunção desta norma individual e concreta que busca fundamento de validade na norma geral e abstrata. Voltando um pouquinho, lembra que a gente falou que o direito é uma pirâmide, que você vai buscando fundamento de validade? No topo da pirâmide você tem o quê? Você tem normas gerais e abstratas. Por que elas são gerais e abstratas? Porque em nenhum momento elas individualizam a conduta. Elas não têm marcas de espaço e de tempo. Elas são gerais. Elas servem para ser aplicadas para todas as pessoas que são regidas por aquele sistema. Por exemplo, pagar imposto sobre a renda. Quem tem que pagar imposto sobre a renda? A Constituição não tem lá todos os milhões de habitantes brasileiros dizendo João tem que pagar imposto sobre a renda, Luiz tem que pagar imposto sobre a renda. Não. Qualquer um que auferir renda em determinado espaço de tempo deve pagar imposto sobre a renda. E é dessa forma que o direito funciona. Você tem um agente autorizado pelo próprio sistema. Lembre-se, quem é que autoriza um juiz a construir uma norma por meio de uma sentença? O próprio sistema. Quem é que autoriza o contribuinte a fazer o lançamento do ISS dele, do imposto sobre serviços, todos os meses, de acordo com a convicção dele, preencher o carnê de pagamento e recolher? O próprio sistema. O direito, ele se regula. Ele cria suas próprias realidades. Ele cria sua própria forma de funcionar. O direito determina o que existe e o que não existe para o próprio direito. E com base nisso, você tem pessoas credenciadas pelo sistema para construírem normas que serão normas válidas dentro desse próprio sistema. Aqui, a gente faz um parênteses para falar um pouco sobre validade. Validade. Existem muitos autores que falam sobre validade. Eu, particularmente, gosto bastante do trabalho que o professor Tássio Lacerda Gama fez sobre validade, em que você tem dois conceitos de validade. O conceito de validade dos participantes do sistema e o conceito de validade dos observadores do sistema. Eu acho tudo isso muito interessante. É uma obra bacana que o Tássio escreveu. Mas eu trabalho com o conceito de validade como critério de pertinencialidade ao sistema do direito positivo. Voltamos em sistema de novo. O que é sistema? Sistema é um monte de elementos aglutinados debaixo de uma referência única. Legal. No sistema do direito positivo, qual é essa referência única? Ser norma válida. Então, se você não é válido, você não faz parte do sistema do direito positivo. Portanto, eu trabalho com o conceito de participante do sistema, em que a validade é critério de pertinencialidade para que exista a norma jurídica válida. E aí, portanto, elemento desse sistema, que é o sistema que rege todas as nossas ações enquanto participantes desse sistema. Voltando. Partindo dessa questão da validade, você acaba entrando, voltando aos princípios que a gente começou a falar, que é da legalidade, da tipicidade. Isso mostra por quê? Porque o que define uma norma válida? O segmento de uma série de processos formais que vão culminar na publicação válida daquela norma. Ou seja, quando eu escrevi a minha tese de meu trabalho de mestrado, eu trabalhava com o conceito, que eu continuo sustentando até hoje, de que você não tem acesso, o direito não controla o processo de produção de suas normas. O direito controla o produto das normas. Por quê? O direito não consegue impedir, de uma forma geral, é óbvio que tem pequenas exceções, que uma norma seja colocada no sistema. Vamos imaginar que a gente tem um contribuinte que vai lá e define que, não, eu devo aqui de ISS esse mês 20, vou lá, coloco no meu carnê que eu devo 20, na minha declaração, apresento para a minha prefeitura, faço a guia lá de 20, vou ao banco, pago. O direito diz que, como é que ele chega nesse cálculo do 20? Provavelmente diz. Mas o direito, e se ele não colocar 20? E se ele colocar 35? Vai, 35 ele é um contribuinte muito bacana. Vamos imaginar que ele deve 20, ele colocou 12. O direito consegue impedir que aquele agente produtor de normas coloque 12 no sistema? Não, o direito não consegue impedir. Mas o direito consegue controlar o processo de criação da norma pelo produto. Então, ele olha, o agente olha aquele 12 e fala, isso aqui não é 12, está faltando 8, isso aqui é 20. Vai lá e lança de ofício a diferença. Aí o direito está controlando o seu processo de produção de normas. Não controlando o processo, mas controlando o produto de criação dessas normas. Então, nesse ponto, o direito, como eu falei, ele cria suas próprias realidades. Então, ele vai, ele mesmo, olhar para o sistema e dar elementos para que você defina se aquela norma aparentemente válida, se ela é uma norma que respeita o princípio da legalidade, se que foi construída dentro do processo legislativo adequado. Portanto, a norma pode sim ser válida e ser inconstitucional. Ela pode sim ser válida e ser ilegal. Ela pode sim ser válida e ser ineficaz. Porque para o direito, a linguagem é binária. Ou é válida ou é inválida. Voltando ao que eu falei no começo do nosso programa. O direito não trabalha com categorias de verdadeiro ou falso, não faz diferença. Justo, injusto, pode parecer um choque. A gente entra na faculdade de direito esperando assim, olha o critério de justiça. O direito não trabalha com o critério de justiça. O justiça, ele é um valor que tem que estar na mente do intérprete quando ele vai construir a norma. Na mente do nosso constituinte originário, quando ele vai colocar o texto constitucional. Na mente do juiz, na mente do contribuinte, de todos aqueles agentes autorizados pelo sistema a criarem uma norma. Mas de forma alguma, você vai encontrar algo que te diga de forma tangível quando é que você alcançou essa justiça. Por quê? Porque a justiça, o justo e o injusto como valores, eles não estão, não são critérios de pertinencialidade de uma norma dentro de um sistema do direito positivo. A norma para pertencer ao sistema do direito positivo, ela precisa simplesmente ser válida ou inválida. E o que é validade e invalidade, de novo, é aquilo que o próprio direito diz que é. E nesse ponto, a gente pode parar, interromper um pouquinho e fazer a terceira pergunta para saber se a gente tem mais dúvidas. Gostaria de saber quais são os princípios aplicáveis a preços de transferência. Uma pergunta super interessante. Por quê? Porque os princípios, na verdade, como a gente falou, eles são uma tábua de valores, de normas de conteúdo mais reforçado, que servem para explicar, nos ajudam nesse processo de construção das outras normas. Na minha concepção, preço de transferência brasileiro não tem nada a ver com o preço de transferência do modelo OCDE, que é aquele preço de transferência usado na maioria dos países do mundo. Por quê? A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas o ponto mais importante é, o preço de transferência brasileiro, ele é uma norma que contribui no cálculo do imposto sobre a renda. Portanto, na minha concepção, os princípios aplicáveis ao preço de transferência brasileiro são os mesmos aplicáveis ao imposto sobre a renda. E aí, como a gente falou, existem princípios que são bastante largamente discutidos e que servem como fundamento de validade de uma forma geral e indistinta para a construção de qualquer norma, como é o princípio da legalidade, como é o princípio da tipicidade, o princípio da igualdade. E aí você chega e pensa, mas e para o imposto sobre a renda? Para o imposto sobre a renda, como eu falei, a Constituição, ela gastou bastante tempo falando dos impostos, ela explicou direitinho quais são os limites que o legislador tem, até onde ele pode ir, até onde ele não deveria ir, quais são os limites. E nesse ponto, portanto, aplicável ao preço de transferência, na minha concepção, são os mesmos princípios aplicados ao imposto sobre a renda. Então, legalidade, tipicidade cerrada, capacidade contributiva e igualdade. Na minha concepção, esses quatro princípios são os princípios que fundamentam a qualquer tipo de tributação e a capacidade contributiva, especificamente dos impostos. Eu brinco que se a gente estivesse falando sobre uma contribuição, contribuição social sobre o lucro líquido, nós ficaríamos dias aqui discutindo a capacidade contributiva, até que ponto a gente pode ir, mas para os impostos a interpretação um pouco mais literal, admitindo aí o pleonasmo da interpretação literal. Quando a gente for falar sobre o imposto sobre a renda, a gente vai entender o seguinte, o princípio da igualdade, ele parece super óbvio, né? Não, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, bacana. Mas quando você vai falar de igualdade, e aí existem muitos autores que discutem um pouco essa questão da igualdade, né? Você tem a Bete Carrasa falando, você tem o Celso Antônio Bandeira de Melo, com teorias sobre o que é a igualdade, especialmente em matéria de tributação. E a gente chega à conclusão que existem desigualdades que servem para materializar o princípio da igualdade. Então, por exemplo, qual é essa igualdade que o Estado precisa proporcionar para todos? Bom, você tem acesso à educação, você tem acesso à saúde, bacana. Agora, existem desigualdades que o Estado não consegue corrigir. Por exemplo, a ambição, a vontade de trabalhar, um gosta mais de trabalhar, um gosta menos de trabalhar, um quer trabalhar só para ter o mínimo, o outro tem bastante ambição e quer trabalhar para ter bastante. Então, depois de muita discussão, e acreditem, o princípio da igualdade é um princípio que a gente discute desde sempre, né? Você entra na faculdade já com a cabeça, com a ideia do princípio da igualdade. O princípio da igualdade se materializa tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da desigualdade. Parece um jogo de palavras, mas quer dizer o seguinte, você precisa entender o que são iguais para poder tratar os desiguais da mesma forma. Como que isso acontece? Então, por exemplo, vamos falar, finalizando, falar um pouco do imposto sobre grandes fortunas. Ele está na Constituição, está previsto como arquétipo constitucional, mas ele nunca foi positivado numa legislação infraconstitucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não existe, quer dizer que ele está na Constituição, mas ele ainda não foi materializado. Faz sentido a gente, não, princípio da igualdade, então todo mundo que recebe uma herança tem uma grande fortuna. Não, você precisa definir o que é uma grande fortuna, exatamente para que aquilo que não é, não seja onerado da mesma forma. E dessa forma funciona o imposto sobre a renda. E aí, quando você diz que quem ganha mais paga mais, aparentemente isso viola o princípio da igualdade, uma pessoa mais despreparada pode falar, não, mas todo mundo tem que pagar a mesma coisa. Não, não todo mundo tem que pagar as mesmas coisas, porque as pessoas não são iguais. E aí entra essa questão da desigualdade que a gente estava comentando. A igualdade, ela é uma referência. E para que você corretamente aplique o princípio da igualdade, você precisa sim saber qual é o limite da desigualdade. Não é certo que uma pessoa que ganhe muito pague a mesma coisa que aquilo que ganhe pouco. Por quê? Vamos imaginar que o legislador coloca lá uma alíquota de 25% de imposto. 25% daquele que ganha um milhão é muito menos representativo do que 25% daquele que ganha mil. Então, dessa forma, você materializa o princípio da igualdade. Entendendo as desigualdades no limite, exatamente na diferença, para conseguir materializar o princípio. E a gente vai falar um pouco de capacidade contributiva. Quando a gente for falar de imposto sobre a renda. Então, retomando, como que a gente construiu hoje o nosso raciocínio? A gente foi lá, olhou para a Constituição e entendeu que texto do direito positivo é uma camada de linguagem. Ciência do direito é outra camada de linguagem que passa descrevendo o direito positivo. Entendemos que essas camadas são linguagens diferentes, que a linguagem constitui a realidade. A linguagem não descreve a realidade, ela constitui a realidade, porque sem linguagem você não tem acesso aos fatos. O que são fatos? Fatos são descrições linguísticas de eventos, que são acontecimentos no mundo fenomênico. Cai o livro é um evento, eu falo que cai o livro é um fato. Então, você tem o direito positivo funcionando com enunciados prescritivos. Você tem ciência do direito descrevendo esses enunciados. Em ambos os sistemas, você tem uma referência única, que é aquilo que dá a característica de sistema para essas duas camadas de linguagem. No direito positivo, você tem norma como um elemento referencial único dentro desse sistema e validade como critério para pertencer a esse sistema. Ou a norma é válida, ou a norma é inválida. E se ela é inválida, ela não é norma e, portanto, não está no sistema do direito positivo. A gente falou um pouco também sobre norma geral e abstrata, que é aquela que não tem marca de espaço e tempo, e a norma individual e concreta, que é construída pelo intérprete quando ele realiza aquele fato por meio do processo de subsunção. Ele olha para um fato descrito e faz a subsunção desse fato a uma norma geral e abstrata. É o processo de positivação do direito. A norma geral e abstrata dando fundamento de validade para as normas individuais e concretas. Falamos um pouquinho também de Kelsen, falamos um pouquinho de norma hipotética fundamental como exigência da razão humana, que deu a característica de ciência ao direito, porque instituiu um axioma, que não é nenhuma novidade para nós. Toda ciência, como a matemática e a geometria, tem um axioma. Falamos um pouquinho de preço de transferência como elemento que constitui um cálculo de imposto de renda, ou seja, você tem o imposto sobre a renda e o preço de transferência é uma das normas que permite que você chegue na base calculada, na variação de patrimônio. Falamos um pouco de princípio da igualdade, princípio da tipicidade, falamos de justiça, que isso é um valor e o valor está na cabeça do intérprete. Capacidade contributiva e progressividade, a gente vai falar mais especificamente quando formos avaliar o imposto sobre a renda. Então, acho que esse primeiro contato com a matéria deu para a gente entender quais são os fundamentos teóricos e as premissas que dão validade, dão suporte científico ao raciocínio que a gente vai desenvolver, que é falar um pouco dentro do direito tributário sobre o imposto sobre a renda e dentro do imposto sobre a renda sobre o preço de transferência, que é um instituto muito usado em direito internacional, pouco conhecido no Brasil, com poucas discussões, mas muito importante e muito relevante. Tem dúvidas sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Tchau. 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 Tchau.